Lembrando que esse vídeo é um oferecimento do nosso mais novo parceiro, a loja Tom Top. Se você quer jogar os games do passado, mas não quer ficar 5 horas baixando o emulador, testando o jogo, eu recomendo muito o Game Stick Retro da loja Tom Top. São mais de 5 mil jogos, do Playstation 1, do Arcade, do Atari e do Super Nintendo também. O console vai chegar na sua casa com dois controles wireless, para você se divertir com a sua família, com seus filhos, passar bons momentos, porque afinal com os jogos de futebol está bem difícil de a gente ter isso. Links aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Alisson e você está no canal que vai trazer uma possível, provável novidade para o EA FC24. Conto com o teu like e inscrição no canal sendo ativado para sempre receber as últimas novidades do futebol digital. Se quiser ajudar o nosso trampo financeiramente, tem o Pix, tem o PicPay e também tem o botão Seja Membro. Se quiser nos ajudar a comprar remédios aí para a gente melhorar logo, vou aceitar. Só não manda um centavo, não manda um centavo porque é sacanagem. Bom pessoal, eu estava vendo alguns vídeos no YouTube e tem uma coisa que a galera está pedindo bastante, que sim, pode pintar no EA FC24, que é o modo carreira jogador, com você tendo a possibilidade de, por exemplo, na sua sala de treinos, você ter a possibilidade de andar por vários lugares. Isso é bem provável que nós tenhamos, tá pessoal, no EA FC24. Um modo carreira jogador onde você circule pelos lugares do clube, você vai lá, levanta umas barras, ganha força, você vai lá, come uma comida, sei lá, sabe? Esse tipo de coisa pode sim chegar. Por quê? A EA Sports, como eu já trouxe nos vídeos passados aí do canal, a EA Sports deu um pé na bunda da FIFA e a FIFA, ela não gostava nada que a EA inventasse moda, podemos dizer assim. Isso estava no contrato. O contrato da Federação Internacional de Futebol com a EA estipulava que a EA não poderia fazer muitas coisas, vamos dizer assim, lúdicas, muitas coisas fantasiosas. A Federação não queria isso, queria coisas mais próximas de uma simulação. Então a EA, ela ficava meio de mãos atadas e, segundo informações que eu tenho, a EA descartou vários planos que ela tinha, criadores que já estavam tentando colocar pra frente alguns planos. O próprio Giliar Lopes já disse em podcasts que a equipe de desenvolvimento já teve várias ideias que, infelizmente, não foram pra frente por alguns motivos. E o próprio Giliar Lopes já disse em um podcast, olha, a gente faz algo que seja legal pra vocês e que dê dinheiro. Então eu acredito que a Federação, ela estava interrompendo algumas coisas, como esses modos, que não tem nada a ver com a simulação de futebol, tipo um modo onde você fica na sua academia treinando, sabe, onde você faz o seu avatar, você compra roupa, você compra carro, esse tipo de coisa, mesclando, né, um FIFA com um GTA, realmente isso é algo bem lúdico, mas seria algo insano. Então agora a EA Sports tem mais liberdade pra fazer mais coisas. Eu acho que um modo desse jeito, sim, tem chance de chegar, na minha opinião, um modo desse jeito tem chance de chegar com mais liberdade pra gente fazer mais coisas dentro do jogo, né, ver o nosso bonequinho com outra roupa. Muito provavelmente a EA Sports vai querer colocar microtransação em outros modos também do EA FC 24. Isso é bem provável, porque a EA quer expandir, né, a sua franquia quer expandir o futebol além das quatro linhas. Ela já expandiu com o modo volta, já temos novas regras, né, o Battle Royale do FIFA, quem aí não se lembra o polêmico, o Battle Royale do FIFA, onde quando você faz um gol, você elimina um jogador da sua equipe, enfim, a EA já tentou fazer coisas mais lúdicas, mas agora ela promete entregar mais, entregar mais coisas, porque não tem as amarras da Federação Internacional de Futebol. E você espera o que a EA vai inventar, o que você acha que a EA vai inventar, o que você gostaria que a EA trouxesse muito que não trouxe nesses últimos anos. Comenta aí pra mim. E aí